Ou, ó como se mata um de scout Ou não Se eu matar eu sou muito bom Eu vou bê, tá? Ah, eu vou picar meio aqui Se eu não matei eu vou ter guiai, tá ligado? Vou voltar, vai jogar gaiai Vou morrer Abre a limiar Tá vendo, cara? Apaga os... Apaga os... Stewie's still sitting top mid Wow Stewie's top mid and... What you guys are missing? I got two offs Bom Oh, he's gonna hang on soon Great round Where? Spawn deep, deep spawn Spawn still What? Why does he aim high? F*** He might do the dungeon What the f*** Cheeeeeee What the f*** He might do the dungeon C*** Come on, come on, come on Come on, come on Let's go Oh, my friend My friend I'm na descrição pra vocês ganharem itens de graça, não esqueça dos variáveis benefícios de graça que o site libera todos os dias pra vocês, plana skins, primeiro link é na descrição. Mais um liga, mais um liga, mais um liga, tem dois, mais um liga, liga, toma, toma, isso é isso levão, nossa vai, taca a mãe, não, taca a mãe, vai, taca a mãe, esquina, mais um, mais Team Liquid are in a 2v2 retake, and fallen has a 200 IQ play by shooting his AK, then dropping it and picking up an AUG and shooting that gun as well, making it appear that both liquid players are on site B, as if next who was backside, originally holding tunnels, hears the two different guns, and gives up watching tunnels thinking both players are on site B, and Grim comes from tunnels and kills him. e aí e aí e aí E aí ai 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 mata ai 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 chocado meu deus base base fica pronto pra me dar trade aqui ah ta zoado luco nossa demone nossa nossa cachorro louco porque tão duro meu bem travado esquerda comeu esquerda já travado efe de a mais um e um na esquerda vou pegar na direita vou pegar na direita cimento ta bom 2x1 e aí 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 é que eu não sou uma pessoa que gosta de treta né boa minha caralho ali 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 Difícil, difícil Pode até dar uma bicuda no computador Direito com meu, direito com meu, tá de alp, encravado Mais um Boa, volta nele Um redondo e um ponte Tomei Tomei redondo Tá, escuta, presta atenção O cara tá marotado na árvore 100%, 100% Ele tá marotado na árvore, calma Eu marotei na B já Ele tá dentro da árvore na smoke, não joga Não joga, não joga Eu vou matar o cara que tá segurando banho Ele vai tá só, ele vai tá só no spawn, ó Tá, sim, sim Não mata ele, não mata ele Mata ele, abriu Tô indo, tô indo ver Vem, pega esse 4, cara Pega lá, Amor Surpresa Não demo clear, não demo clear bomb Vem na pontinha, que eu mato o bunker, vem cá Vem na pontinha aqui, ó Vai andando comigo, cacho Sobe, sobe Andando comigo Tem, tem O bunker é morto O quê? Let's go Ele não entendeu o que aconteceu Ele não entendeu o que aconteceu Vai, vai, vai Ele não entendeu, não Ele não entendeu Ele não entendeu É possível Tô amassando no meio Não sou B já Não vou ser o tapete Não vou ser o tapete Não vou ser o tapete Não vou não, ele sabe de algo Então dá peixe Não pode fazer isso comigo, né mano? Fique em pé Fique em pé Entrou, peguei um. Mais? Mais? Mara ganhei no pé, ó. Mais um. Boa. 1, 2, 2, 3, 2, 3. Pra que que tu soou? Load, rapaz. Ali, 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 PP. Morreu. Ultima, CT? Não, tá ali meio aqui. Boa. Você serve B? Eu tô na série A, mano. Eu tô na série A. Flashback. I'm throwing flashback. Nossa, véi. Que bala que eu dei nesse mano, véi. Ah, mas beleza. Abriu o tareco. Tem uma split aqui. Vai. Split 1. Sound resumed. Lá tá mim. Eu sei. Fala pra mim. 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 E subiu, caiu, Santos leva o David E a vantagem nas mãos do Cruzeiro Só que sem o Bombe, né? Dominado já com o TR, não coloca a C4 não Vem pra cima o Santos, busca o segundo A equipe da Paquetá não progride E o Santos vem fazendo a limpa Meu amigo, a Paquetá não entrou no Bombe E esqueceu de plantar Meu Deus É que esqueceu, é que a Smoke e a Molotov atrapalhou tudo E o Santos tá levando um por um Um belo round até agora do Santos Leva quatro, ele é o Ace O Santos vem, procura, tá no Bombe Mas não esconde Quatro jogadores na defesa, a Paquetá pode cair no Stack Pode cair no Stack Ele abre, busca o primeiro Não encontra o segundo, Netoxic vem segurando Vai cair na lista, Niton e Cagatex Pra salvar o round pra Paquetá Pra salvar o mapa Vem pra cima o Niton, tá procurando por cima Tem jogador furando Smoke, Niton Buscou essa kill e o Cagatex foi O Cagatex foi embora Netox vem abrindo, Niton Fazendo granada Aparece, não encontra o disparo E o Cagatex tá indo embora Pela pro B, o Niton busca Leva o primeiro Vem pra cima o Niton Mais um Três kills no round E aí sobra o Santos no Clutch E aí onde tá o Cagatex Correu embora Falou, valeu Planta no B E aí, o que que vai fazer, Santos? Aparece o Niton Nossa senhora, que jogadinho sério Vem se paquetar Vem no round de eco Agora o Cruzeiro É round de farmar, né? O Destiny Atropelando em cima dele Um, dois, três, quatro Cinco kills pro Destiny Tranquilo Olha só o Niton Levador de Aug Quente pelo Cagate Que isso? O IDK chegou Meu amigo Eu achei que era o CR subindo E era o IDK Mais o Wood Se mantém Leva dois Ih, tá bom, foi O Jota deu fuga Passa em direção Aqui ao bonsite Bem Bota C4 no chão 2x2 David Kagatex Contra Jota e Wood Round aberto E olha o Wood Tá bem abrindo Nossa, estrei Humilhando o X-Gatex Wood Meu amigo E aí o David Tá no Clutch 1x2 Uma M4 Duas flechas e um sonho Vai clicar aqui O Manito vem pra cima Cravou Já sabe de onde vem o primeiro Tá esperando também o Wood Clica de novo Força Vai dando muito dano Não leva Agora encontra E o Jota Tá com 4 de vida O David vem abrindo Não E olha o Kai Leva dois Kai e o Jota Na sequência Destino Vem pra cima Destiny é muito forte Junto com o Kaguinha Leva o Wood também Mas o Turtle Traz de volta E aí 2x2 Destino Tamiado Nilton Top of Life Lel Monster E Turtle Pra tentar trazer esse round ainda É, mas o Dash Tá só com 6 de... Vou falar 8 Mas eu tô com... Tá funcionando aqui a minha visão ainda 6 de HP somente E tão jogando bem separados O Dash Naquela posição que só aparece a cabecinha Então é esperto Mas tá curioso Vai pra cima É, o Nilton Tá esperando aqui pelo Batman Destino Na curta distância Cai o Nilton E aí o Destino Com 6 de vida Encontra o primeiro E é o kit O Léo encontra Ah, vem abrindo O Destino Encontra o Life E David Pra tentar salvar aqui Uh O Kai errou E aí o David no clutch David no clutch Vamos ver se o chileno consegue Não tem kit Aqui nas mãos da Bravos David Vem abrindo O Destino Meu Deus Ponto Mapa e série da Paquetá